Você tem esperança num Brasil melhor? Eu tenho que ter. Tenho que ter. É um princípio ético. E vejo elementos também, né? Esse é o país de canudos e contestado, esse é o país de malês, esse é o país de revoltas populares, das comunidades eclesiais de base, esse é o país de uma juventude, da cultura, do Mano Brau, da Emicida, esse é o país da irmã Dorothy, sabe? Esse é o país também... Às vezes eu também fico pensando nisso, a gente também não pode apenas olhar para aquilo que nos desespera, isso fica ali nos paralisando. Acho que essa é uma vitória da narrativa da extrema-direita atualmente. Ela cria um ambiente tão caótico que as pessoas são paralisadas pelo medo e já não conseguem mais se movimentar. Então, tem um versículo bíblico que diz assim, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Não acho que isso seja otimismo ingênuo ou positividade tóxica, não é isso. Mas é você saber também valorizar os indícios de esperança e de alegria na vida, na história, no passado e no presente. Também é importante se apegar a isso. É uma espécie de um detox mental, né? Porque às vezes a gente fica contaminado por uma coisa muito sombria. É, nem tudo é assim. Tem muita coisa boa e bonita acontecendo aí.